Silencioso, um esperto nadador que se tornou um conto de terror propagado ao redor das fogueiras. Sua presença quase nunca era percebida e em meio à quietude do lago ele se tornou um verdadeiro monstro. Responsável por ceifar 10% da população de uma aldeia, Osama era seu nome, um crocodilo cruel que percebeu que nós, seres humanos, éramos o melhor banquete que ele poderia ter. Esse é o Ordinário e hoje vamos conhecer a história de mais um animal serial killer que realmente existiu, o crocodilo chamado de Osama o Monstro. Então já deixe seu like e se é novo por aqui, considere se inscrever em nosso canal. Fique até o fim desse vídeo e tire as suas próprias conclusões. E sem mais enrolação, deixe seu like e vamos nessa! Uganda, leste da África As margens do lago Vitória, uma pequena vila chamada Luganga, estava prestes a viver seus piores anos. O motivo? Um predador com fome de carne humana chegava cada vez mais perto e por alguns anos ele iria aterrorizar aqueles aldeões. O final dessa história foi em 2005, porém ela começou muito antes, em 1991, onde o primeiro ataque foi documentado. A vítima, um garoto de 12 anos que ajudava sua mãe a pegar água no rio. Depois de encher o último dos baldes de água, o menino não teve tempo de fugir. Ele foi arrastado rapidamente para o fundo do lago. Osama começava ali o seu reinado de terror. Os moradores da vila de Luganga dependiam totalmente do lago para viver. A principal fonte de alimento era através da pesca, pois o lago desembocava no grande rio, trazendo para aquele povo 11 grandes peixes. O que eles não imaginavam é que a correnteza traria, além de peixes, um monstro. Foi assim que o crocodilo do Nilo foi batizado, Osama, o monstro. Seu nome faz referência direta ao conhecido terrorista Osama Bin Laden, pois a destruição causada por esse crocodilo foi igualmente cruel. Os homens da aldeia não podiam mudar seu local de pesca para o grande rio, pois eles não enfrentariam um, mas muitos crocodilos famintos e grandes herbívoros territoriais como hipopótamos. E até 1991, nenhum crocodilo grande tinha nadado nas águas do lago Vitória. Era a primeira vez que um temido predador estava por ali. Vivendo em uma situação muito precária, mulheres e crianças precisavam estar cotidianamente às margens do lago para lavar roupas, utensílios e recolher água usada em sua higiene pessoal e para cozinhar. Mas a cada semana uma nova pessoa se tornava vítima de Osama. Desde crianças a idosos, Osama não tinha preferências. Desde que sua presa fosse humana e estivesse no lago, ele se alimentaria dela. Depois do primeiro ano de ataques, Osama começou a inovar seu método de caçar. Agora ele não atacava apenas as pessoas que estavam na beira do lago, mas também os pescadores dentro dos seus barcos. O crocodilo do Nilo começou a desenvolver um comportamento nunca visto antes em sua espécie, o de virar embarcações para devorar os pescadores. Com a cabeça e a cauda, Osama virava as canoas e executava quem estivesse nelas. Muitas vezes ele nem se alimentava deles, pois os corpos eram encontrados semanas depois, presos a arbustos que nasciam às margens. Osama usava a força da sua cauda para emergir subitamente das águas e pulava dentro dos barcos, travando batalhas mortais. A crueldade desse crocodilo fez com que ele se tornasse uma lenda na região, um conto de terror propagado entre os povos vizinhos e contado à noite à beira de fogueiras. Isso fez com que a aldeia de Luganga ficasse cada vez mais isolada. Viajantes cortavam o caminho, preferiam passar por meio da selva a entrar no território de Osama. O governo parecia estar de olhos fechados sobre aquele povo, que já sofria com a escassez e agora com um assassino que dominava o seu principal recurso de vida, o Lago Vitória. Osama, o monstro, reinou por 14 anos, fazendo 83 vítimas catalogadas, mas os moradores da vila contam que o número seria bem maior. Estima-se que 10% da vila tenha perdido sua vida pela cruel intervenção de Osama. Em 2005, a mídia britânica tomou conhecimento dos ataques e de quanto aquele povo estava sofrendo, vivendo com medo por longos 14 anos. Veículos de comunicação começaram a pressionar o governo para que alguma atitude fosse tomada. Foi aí que homens do governo foram enviados à Luganga e se juntaram a alguns homens daquela vila para capturar o crocodilo Osama. Um grupo de 50 pessoas distribuíram armadilhas de crocodilo ao longo do lago e usaram como isca pulmões de vaca frescos. Mas Osama parecia saber da emboscada e não entrava em nenhuma das armadilhas. Após uma semana de revezamento de turnos, uma nova armadilha de cobre foi pendurada sobre uma árvore que estava tombada sobre o lago. Para isca também foi usado pulmões de vaca. E dessa vez deu certo. O crocodilo abocanhou a carne e teve a sua mandíbula presa pelo equipamento. Osama foi capturado. Um crocodilo do Nilo que pesava 700 quilos e media cerca de 5 metros. A população quis abater o animal em vingança do terror que ele havia causado. Eles alegavam que era uma troca justa por todas as vidas tiradas. Mas o governo já tinha seus planos para Osama. O crocodilo foi enviado para a fazenda Uganga Crocs Limited, onde vários crocodilos são criados com a intenção de atrair turistas. E Osama e seus futuros filhotes podem ser uma atração que durará por muitos anos. A fazenda também é liberada pelo governo para produzir bolsas com o couro de crocodilos. Infelizmente. Um vídeo publicado por um dos responsáveis da fazenda mostrou Osama em um comportamento totalmente pacífico com humanos enquanto a sua cauda é segurada. Após ser capturado, Osama passou por exames clínicos que indicaram que o crocodilo estava saudável e que ele teria cerca de 75 anos quando foi capturado. A captura de Osama foi publicada no Twitter pela instituição Africa Story Live devido à repercussão da história. Muitas entrevistas foram feitas com os moradores da vila e 83 óbitos foram comprovados através de investigação. Os biólogos explicaram que o comportamento inédito de um crocodilo virando embarcações pode ser totalmente territorial, já que ele era o único grande predador daquelas águas. Assim, viu os humanos como invasores fracos que podiam ser facilmente dominados por ele. O relato ficou muito famoso, onde um aldeão, Paul Kiewaoyanga, conta que Osama saiu de forma vertical da água e caiu no barco. Peter, irmão de Paul, foi agarrado pela perna e lutava por sua vida. Aterrorizado, seus gritos eram ouvidos de longe. Eles lutaram por cerca de 5 minutos, até que Paul ouviu um som de rasgo. Peter gritou, ele quebrou a minha perna! Então Peter foi arrastado para o fundo do lago. Dias depois, encontramos parte do corpo de Peter entre eles, a sua cabeça. Ao capturar Osama, a equipe relatou que ele lutou muito e que só se deu por vencido quando estava exausto. Moradores da vila de Luganga demonstram sua insatisfação com o destino aparentemente confortável de Osama, após ele ter causado tantas perdas. Em entrevista concedida ao The Sydney Morning Herald, os moradores deixam claro a sua revolta e, de acordo com eles, isso só prova que Osama é um ser imortal, que vem à Terra para atormentar humanos, fechando seus ciclos de destruição da mesma forma que iniciou. E o que faz essa crença ganhar força entre esse povo é que Osama iniciou seus ataques em 1991, ceifando a vida de um garoto de 12 anos e encerrou em 2005 fazendo a sua última vítima, um garoto de 12 anos. Um caso muito semelhante ocorreu nas Filipinas em 2012, porém o crocodilo era de água salgada. A captura do animal foi registrada pelo Animal Planet e você pode achar aqui no YouTube um pequeno trecho com o nome Animal Planet Giant Croc Captured Man Eating Super Croc. Você já conhecia a história de Osama o Monstro? Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião e o que você pensa sobre tudo isso. E se você tem mais alguma informação sobre Osama o Monstro, deixe nos comentários também para que nós possamos elevar o nosso conhecimento juntos. E por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!